Boa tarde a todos os membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em cumprimento aos artigos 133, parágrafo 1º e 136 do Regimento Interno, a Comissão realizará sua primeira reunião ordinária na sala da reunião das comissões e por videoconferência, agendada para as 17 horas. No caso, passamos bastante desse horário devido ao movimento e a participação dos deputados em plenário, nesse dia, 22 de fevereiro de 2022, com a seguinte pauta. Primeiro, discussão e votação da ata da sétima reunião ordinária de 2021. Coloco em votação a ata da sétima reunião ordinária realizada no dia 8 de dezembro de 2021, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Os que forem a favor, fiquem como estão. Aprovada. Expediente. Correspondência e documentos recebidos. Ofício circular número 2 de 2022 da Federação das APAES de Santa Catarina, a FEAPAES, datado de 9 de fevereiro de 2022, que solicita recursos financeiros na ordem de R$ 100 mil para custeio das despesas da realização da 22ª Olimpíada Estadual das APAES de Santa Catarina, a ser realizada nos dias 27 de junho a 1º de julho de 2022, na cidade de Lages, Santa Catarina. Esse deputado recebeu em seu gabinete a senhora presidente da FEAPAES, a senhora Alice Kirtin, que solicitou, então, uma ajuda para custear as Olimpíadas. Eu coloco em votação, os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Atendendo um pedido especial do deputado Fernando Kreling, ele solicita a realização de seminários sobre o transtorno do espectro autista, diagnóstico, família, conscientização e inclusão, no município de Joinville, com data a ser definida. Os deputados que estão a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Quero desejar as boas-vindas aos nossos deputados e um ótimo ano de trabalho para nós, frente às ações dessa comissão, que têm realizado inúmeras atividades em prol das pessoas com deficiência em nosso Estado. Estamos à disposição da sociedade em geral para trabalhar pela acessibilidade e inclusão. A palavra está livre, antes de encerrar, para os deputados que queiram se manifestar. Como não há nenhum deputado querendo se manifestar, dou por encerrada a presente reunião. Obrigado a todos.